Oh, 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 eu te amo, meu amor Oh, 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 eu te amo, meu amor Eu não consigo viver Eu não consigo viver Meu amor vai entender Eu não vivo sem você Meu amor vai entender Eu não vivo sem você Eu só quero é te amar Eu te amo, meu amor Pra mim não ter que chorar Vem me dar o seu calor Pra mim não ter que chorar Vem me dar o seu calor Ainda sinto o seu sabor Eu não posso esquecer Aquele dia de prazer Quando a gente... Quando a gente...